Fala galera, meu nome é Ilana e sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto e o primeiro link que estará na descrição desse vídeo é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando esse link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. Vamos ao vídeo. Meus amigos, desde que entrou em vigor o imposto de 30% sobre os rendimentos obtidos com criptomoedas na Índia em 1º de abril, as negociações nas exchanges de indianas despencaram. De acordo com os dados compartilhados pela empresa de pesquisa de criptomoedas Crebaco, acessados pelo portal Money Control, os volumes de transações caíram 55% nas principais exchanges de criptomoedas da Índia nos dois primeiros dias após a entrada em vigor do imposto. Enquanto isso, o tráfego nos domínios caiu 40%. Além disso, os dados mostraram que entre 31 de março e 1º de abril, os volumes na exchange WazirX caíram aproximadamente mais de 70 milhões para 40 milhões. Já na CoinDCX caiu 19 milhões para 12 milhões, na ZebPay o volume caiu de 15 milhões para 4,4 milhões e, por fim, na plataforma BitBNS caiu de 11 milhões para 96 mil. Os volumes caíram de 10% a 30% na maioria das exchanges de criptomoedas indianas. As pessoas ainda estão entendendo quais serão as implicações diretas e indiretas das novas regras tributárias. Pode levar mais algumas semanas para as pessoas trabalharem com novas estratégias para reduzir a carga tributária, disse o cofundador da exchange de criptomoedas Unocoin. Em 25 de março, o parlamento aprovou o imposto proposto pela ministra das Finanças, Nirmala Sitaraman. Além de um tributo de 30%, o governo também anunciou um imposto retido na fonte TDS de 1%. Este tributo passará a valer a partir do dia 1º de julho. Além disso, o governo determinou que não será possível compensar as perdas, o que dificulta ainda mais a vida dos investidores. Conforme destacou a ministra Sitaraman, o governo está tributando as criptomoedas porque as pessoas estão ganhando dinheiro com isso. Ainda, ela disse que o TDS funciona como estratégia de rastreamento e que não é um imposto adicional ou novo. Embora fosse esperada, a queda acentuada surpreendeu o mercado. Não esperávamos que os volumes caíssem tão significativamente, mas isso definitivamente restringirá a indústria em vez de crescer, disse o fundador da Crebaco. Normalmente, o governo coloca um imposto alto sobre uma coisa nova, mas aos poucos vai baixando. Mas a criptomoeda é um fenômeno global e as repercussões serão muito maiores. Contudo, para o cofundador da Wazir X, ainda é cedo para considerar essa queda efeito das alterações recentes. Teremos alguma ideia até a 2ª ou 3ª semana de abril sobre se os impostos sobre criptomoedas afetarão a indústria ou se as pessoas ainda negociarão e não se preocuparão muito com as mudanças completou. E bom, meus amigos, eu realmente não esperava nada além desse resultado. A saga da Índia é muito complicada. Primeiro ela proibiu as criptomoedas, depois voltou atrás, depois proibiu novamente, depois voltou atrás de novo, depois criminalizou propagandas e anúncios sobre criptomoedas, depois taxou 30% sobre os rendimentos com criptomoedas e o Estado achou que se aproveitaria das criptomoedas de alguma forma, mas não percebeu que essa medida extrapolou completamente a realidade e talvez os planos tenham saído pela culatra.